Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de PC do inscrito aqui do canal. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o PC do William Kleber. Esse é o de número 165, um PC gamer de entrada, mas que vai rodar aí todos os jogos, pelo menos, com gráficos reduzidos. E claro, se você quiser participar aqui do canal, basta você seguir o link que tá aqui embaixo na descrição e também tá sempre atento para as listagens dos próximos PCs aqui na fanpage. Então sem mais, vamos às imagens desse PC. Bom galera, essa primeira imagem, como sempre, estamos mostrando todos os componentes que compõem a configuração em si. Nesse caso, ele tem um gabinete onde a fonte é instalada na parte superior. E isso não é muito bom, já que a fonte puxa todo o ar quente que tá por dentro do gabinete e faz com que ela aqueça mais do que o natural. O ideal seria um gabinete onde a fonte é instalada na parte inferior. O computador do William é bem básico. O processador dele é um AMG FX6300, tá refrigerado com o cooler box mesmo, que vem com o processador. A placa mãe é uma ASUS M5A78L MLXBR. E ele tem um pente de 4GB da Kingston, modelo com clock de 1600MHz, mas dessa aí padrão sem o dissipador. Para armazenar todos os dados, ele tem apenas um HDzinho da Seagate de 500GB. A placa de vídeo é uma EVGA GTX 650, modelo superclocked, que vem com um overclockzinho de fábrica. Então ela vai ter um desempenho superior às de referência. E assim galera, é uma placa de entrada, é recomendada para quem quer começar a rodar os jogos, pelo menos com gráficos mais reduzidos e também com resoluções mais baixas que o HD. E ela é boa porque tem um custo-benefício muito bom. Ela não custa mais do que 450 reais. E com uma dessas você já vai conseguir rodar aí jogos como GTA V, BF4 e todos esses jogos mais atuais. Claro que, como já foi dito anteriormente, com resolução menor que Full HD. A fonte que ele tá usando é uma EVGA de 430W. Fontezinha muito boa. Ela tem o C80 Plus e é muito recomendada para esse tipo de configuração. E no caso, se ele quiser, ele pode fazer um upgrade para quem sabe uma GTX 750 Ti tranquilamente. Com a GTX 750 Ti ele vai conseguir um desempenho muito melhor e a fonte dele suporta de boa. Bom, a parte que necessita de mais upgrade seria com certeza o gabinete, né? Como eu já falei no início, esse tipo de gabinete não é muito recomendado. Claro, às vezes a pessoa tá sem dinheiro, já tem um gabinete desse de outro PC antigo e acaba reutilizando. Isso não tem nada de ruim, galera. Pelo contrário, o desempenho vai ser o mesmo, mas fica nítido que não é o ideal para um PC gamer. Ainda assim, ele conseguiu arrumar os cabos muito bem. Tá de parabéns aí, William. E ele tem uma bela máquina. Galera, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação. Qualquer pergunta, postem aí nos comentários e eu peço para o dono responder a vocês. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!